Música Olha o espetinho, vamos comprar espetinho Chega aqui no espetinho, tem limãozinho Tem uma farofinha Pode vir comprar, olha o espetinho Olha o espetinho E não vem comprar fiado não, hein Aqui é só a vista Boa noite, moça Tudo indo Olha o espetinho de frango Espetinho de carne Espetinho de bacon com frango Disseram que aqui é 0,800 Tem espetinho aqui de yakisoba Não, não, espetinho de yakisoba Vou lá na cara tua mãe Olha, com esses limões faz uma caipirinha pra mim Não, querido, aqui tem caipirinha Tem pra estar na tua cara e um espetinho pra te vender E não vem falar de fiado não, bicho Porque fiado só no jogo do bicho Fiado não, que eu tenho dinheiro, meu amor Eu sou europeia Ora bem, mano, é prazer, bicho Mas sendo que vá ver o meu casarão que eu construí lá em Brasil Não, não Agora vem cá, mano, eu te dou de peitinho de graça na promoção Quanto quer? Quero não, quero pagar bem Não, eu tenho de graça, tu quer? Quero Dois peitinhos, três peitinhos Três peitinhos, dois cigarro e um bofim, mais uma perfeita Quero? Quanto sai? E o óbvio? Não Vai, vai, deixa eu vender meu espetinho Me deu um espetinho Não, 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 dinheiro, dinheiro Dinheiro, money Quanto é? É quatro reais Quatro reais Quatro reais Vem dois Não, querida, pega esses dois Olha, parou tudo, parou, parou O árbitro da passagem Tá sentindo muito pra gente voltar Tá, tô passada com a gente